Erick, o que você tá fazendo aqui? Eu vim conversar com você. Olha, eu nem sei direito como dizer isso pra você. Eu fico até mal de ter escondido isso. Isso o quê? Eu tô feliz que você e o João tá namorando, de verdade. Isso é lindo. Mas isso só aconteceu pelo fato de que a gente fez uma aposta. E? Polly? Erick? Que história é essa de aposta, João? Me fala. Me fala se é verdade. É, a gente apostou que o João ia namorar você e... Meus parabéns. Cala tua boca! Para com isso, João. Foi tudo por causa de uma aposta? Claro que não. Essa aposta não muda nada do que eu sinto por você. Essa aposta foi simples, mas... Não, Polly, não. Bichinha, desculpa.